Tem um T-Rex vindo na minha direção, vou gritar pra ele. E aí, vai me aceitar? Vou dar amizade. Ih, rapaz, esse grão mordi aqui. Venha, pode vir, eu deixo. Ele tá me ameaçando, eu acho. Ih, rapaz, tem posição de bote? Que isso, cara, tá me rejeitando, velho. Vou dar amizade. Ui, que isso, ele tá ameaçando. Ele deu um grito. Ele vai comer? E aí, vai me aceitar ou nem? Vou dar um grudido. Eita, tá ameaçando. Ih, tá vendo a minha direção. Que isso? Ele também é da minha cor, por que ele tá me rejeitando? Ué, vamos sair correndo. Corre. Corre, corre. 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 Que isso? O cara me expulsou, velho. Fui rejeitado pelo T-Rex. Ó, ele tá gritando lá. Vamos correr aqui. Vou me afastar o máximo possível, porque vai que ele, se bem que é uma carcassinha de herreira. Uma mordida, ele já comeu ela inteira. Não dá nem pra palitar os dentes com aquilo. Mas, beleza. Eu vou fugir aqui o mais rápido possível, já que eu fui expulso. O cara ainda tinha a mesma coloração que eu. Podia ser até meu pai, velho. Mas não. Me rejeitou. Beleza. A vida segue. Tem o que fazer. Consegui por aqui, ó. Eu acho que eu vou em direção ao lago. Ali, ó. Tô vendo o lago daqui. Vamos lá. Aquele é o objetivo. Só tem que cuidar pra não cair. Peraí. Aí, ó. Tudo bem. Eu já era um órfão mesmo. Um requezinho abandonado. Não tem problema. Não tem problema. Ah, monstro não chora. Eu nem precisei andar muito e encontrei aqui um rio excelente. Só vou olhar pra ver se... Não tem nada. É, não tem. E tá difícil, galera. Sério. Quando eu conseguir uma carcaça, ali uma comidinha, o Rex vem e me expulsa. Sem mais nem menos. Pelo menos aqui eu tenho lago. E, vida difícil. Tá muito difícil. Não tem problema. Se bem que o lago tá ali em cima, né? Dá pra ir pro lago. Eu acho que eu vou ir pelo meio do mato, porque é melhor. Senão eu vou ficar muito exposto aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ali, ó. De repente a vida fica mais fácil assim. Opa! Tem um avinho ali, ó. Vamos pegar o lava. Eita, bati a cabeça já. Vamos pegar o lava. Bora, bora, bora. Ele tá gritando. Deixa eu ver se tem outra coisa. Não. E... Bora lá. Bora, 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 bora. Ah, vou pegar. Peguei. Toma. Já era. Caraca, ele nem se mexeu direito, ó. Traumatizei o menino. Já era. Vamos se alimentar agora. Viscoso, mas gostoso. Aí, um avinha perfeito. Comer mais um pouco e... Pronto. Quase 100%. Agora a gente fica de boa. Que bem tranquilo. E já era. Sem emitir nenhum grunhido. O Rex tava pra lá, ó. Naquela montanha. Mas acredito que ele não virá pra cá. Pelo menos... Eu acho que não. Doze segundos depois... Ah, não. Olha lá. Quem saiu do meio do mato. Ele tá procurando ainda. Vou ameaçar. Ele tava me seguindo, velho. Não é possível. O que esse Rex quer? Ele me rejeita. E agora tá me seguindo. Ó, tá vindo na minha direção. Ah, não. De novo. Agora eu vou ameaçar ele. Não quero nem saber. Ah, já ameaçou de novo, velho. Ah, não. Sai do meu pé. Ele tá vindo. Ih, opa. Corre, 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 corre. Nossa, ele tá vindo. Ui, bati na pedra. Não, ui. Olha embaixo. E aí? Ó, ele passou a comida. Eu achei que ele ia parar no Ava. Ele ignorou o Ava. Corre, corre. Corre muito agora. Corre muito. Vamos se esconder aqui no meio da floresta. Ó, tá vindo. Vou ameaçar. Deu, agora parei de ameaçar. Agora eu vou me esconder mesmo. Chega, chega. Aqui, ó. Vamos dar a volta. Peraí, onde é que ele tá? Acho que ele foi por aqui, ó. Deixa eu ver. Onde, velho? Se escondeu? Acho que ele saiu daqui já. Será? Ah, ali tá ele, ó. Ó lá, tá caixa. Tá procurando. Ah, não. Tá andando pra lá e pra cá. Parou. Tá usando o faro dele. Ó, deu um grito. Beleza. Tá, vamos sair daqui. É melhor. Acho que agora, pelo menos, ele... Sei lá, deve ter me perdido de vista. Provavelmente, quando eu sair, ele ficou me seguindo pelo faro. Já que agora ele parou ali, né? Não sei. De repente, ele me perdeu agora, de fato, de vereda. Agora a gente foge. E valeu, falou. Pode ficar pra trás aí. Agora sim eu tô longe. Não é possível. Não, agora não é possível que ele me siga. Eu acho que ele não vai conseguir. Atravessei a água ali. Fiz ele perder o rastro. Podia seguir o rio, na real. Por dentro da água. Assim, ele não ia conseguir me enxergar. Não ia conseguir enxergar as pegadas, no caso, com o faro. Ó, tô longe agora. Pelo que parece, não tá seguindo. É, acho que não. Bora, bora. Ali eu acho que tem mais um lago. Daí a gente fica mais ou menos por ali. Não, não. Acho que é mais pra lá. É mais pra lá. Ih, vamos ter que dar uma pernadinha. Não tão longa, mas... Longa, entre aspas. Ali na frente eu tô enxergando dois driossauros. Perto de uma toquinha. Um até tem ninho. Pô, escutei outra coisa aqui do lado. Eu vou tentar pegar pelo menos um deles. Eu acho que aquele baixinho ali, o branco... Eu acho que tá de boa. Eu dei uma pernada bem legal. Vocês podem ver que eu tô com fome e com sede já. Então... Eu vou tentar descer por aqui, ó. Ó, não me vira ainda. Então decosta, perfeito. Bem devagar. Bem da mãe. Calma. Calma. Ih, o branquinho se virou. Bora, bora, bora. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Toma. Ah, peguei. Vai ser esse grande aí. Já que eu já... Toma. Mordi de novo. Ah. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, eu tô perdido. Toma, já era. Eliminei. Aê. Consegui. Ó, o pequeno. Vou ameaçar o pequeno. Sai daqui. Vai pra lá. Se bem que esse pequeno aí, ele é na verdade um adulto, só que menor. Ele ainda não tá full. Completamente crescido. Vou ameaçar ele. Vai pra lá. Sai daqui. Ó. Tá ameaçando de volta. Que isso? Eu também sou órfão. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Se bem que pode ter outros drills ali dentro. O que? Ele tá me atacando. Socorro. Ah, não. Ah, não. Se é assim, então vem. Sai daqui. Já era. Vou morder. Ah, é difícil pegar eles. Toma. Acabei com ele. Acabou. Agora vou dar outro grito. E já era. Eliminei os dois aqui. Bom, eu precisava comer, né? Então, infelizmente, tive que caçar um deles. Já que o mais pretinho ali e maior tava ali na exposição, né? Então, foi que eu consegui pegar. Eu ia pegar o branco, mas eu acabei deixando ele vivo. E aí ele quis me atacar e ataquei ele. E aí vocês viram o que aconteceu. Faleceu. É, a vida é difícil de tirar do saru ré. Eita, do nada, parece um giga, velho. Que isso? Deixa eu me posicionar aqui. O cara tá me seguindo? Não é possível? Ah, eu vou ameaçar. Ah, não. A carcaça é minha. Não quero saber. Vai pra lá. Sai daqui. A carcaça é minha. Vou ameaçar. Vem tu também pra chinela. Ah, é assim? Pera aí, então. Calma. Vou fingir que eu vou sair, bem de boa. Ó, ele tá indo pra carcaça. Fingir que eu saí. Não quero nada com nada. Tô de boa aqui. Relaxa. Relaxa. Relaxa, amigo. Relaxa. Relaxa da minha boca agora, com as mordidas. Será que eu vou conseguir derrotar ele? Caraca, eu vou conseguir derrotar ele, velho. Calma, vamos devagar. Vou fazer ele recuar. Bastante. Aí, deu umas mordidas a mais. Toma. 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 Aí, beleza. Já tá bom, já tá bom. Vou ameaçar ele aqui. Vou expulsar. Ah, sai o corre. Vai pra lá. Isso aí. Correu mesmo. Muito bom. O cara foi roubar a minha carcaça. Que isso? Ih, cadê a minha carcaça? Sumiu, velho. Sumiu a carcaça. Ah, tá aqui, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Achei. Perfeito. Achei que ela tinha sumido. E pronto. O meu já devorei. Falta outra. Foi bom até eu caçar esses dois drills. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Eu tinha sido expulso lá por aquele T-Rex quando eu tinha caçado o Herrera lá no começo, mas, infelizmente, não consegui achar mais ninguém que me adotasse. Pequeno aqui. E a gente conseguiu caçar esses drills também. Agora expulsamos o Giga. Pelo menos a gente tá poderoso. Tá poderoso. Valeu, então, a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar os links que estão na descrição e no tópico fixo. Valeu. Até mais e... Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho